Eu quero ressaltar a importância de estarmos participando mais uma vez num evento grandioso que nem esse, que é um evento que representa o início da nossa história, a nossa primeira especialização como empresa de serviços e quantas coisas legais a gente tem para contar, que já fizemos, que já construímos, como é legal rever tantos parceiros como estamos revendo aqui, quantas histórias, quantos amigos, então como é legal estar aqui e participar, reviver tudo isso. Convido vocês a darem uma passada no stand, falem comigo, será um prazer. Eu acabei também de lançar um livro, tem um livro aqui, eu posso assinar para vocês, enfim. Eu quero muito ter essa oportunidade, dessa nostalgia gostosa, dessas histórias todas que viramos noites e colocamos no ar o e-commerce brasileiro.